Porque o final de semana vai ser movimentado aqui na capital, viu? Isso porque tem maratona, uma maratona especial, que é a Maratona Cultural. Depois de três anos sem ela, né? Agora volta com tudo, força total. A Karina Coppa vai trazer os detalhes pra gente. Eu fiquei muito feliz com a volta da Maratona Cultural, viu, Ká? Boa tarde. Boa tarde, Polito. Realmente, né? Porque a programação é muito bacana. Tem programação pra todas as idades neste sábado e domingo aqui em Florianópolis. Em mais de 30 pontos diferentes da cidade. Paula Borges, organizadora do evento. Conta pra gente quais são as novidades dessa edição. Boa tarde. Boa tarde. Novidades temos várias. A programação da Maratoninha Cultural, ela é uma programação especial pras crianças. A gente vai estar no Bolsão Central da Beira Mar. Então, uma programação feita com muito carinho pros pequenos. E lá tem música, teatro, contação de história, cinema infantil. Então, essa é um destaque da programação. Temos orquestra de baterias, temos um cortejo saindo do mercado público, muito cinema, dança, música, teatro, artes visuais. O teatro é um dos grandes destaques, né? O que a gente pode já adiantar pro pessoal aí, pro pessoal já se organizar pra esse final de semana? Temos teatro na Ubro, no TAC, na UDESC. A programação da UDESC seria um destaque também porque é uma programação universitária. A UDESC, o Centro de Artes, eles são nossos parceiros. Então, é uma programação dos próprios alunos montando seus espetáculos pra apresentar junto com a gente. São mais de 100 atrações. Onde encontrar toda essa programação pro pessoal poder se organizar? A programação tá no site maratonacultural.com e ali o pessoal vai poder escolher pra onde ir, o que curtir, fazer seu roteirinho de programação. Que coisa boa, com certeza, é o que tá na programação do evento. Perfeito, Paula. Tá aí, tá feito o convite então. Acesse o site, dá uma olhadinha, escolhe a programação e aproveita o final de semana pra curtir a Maratona Cultural. Eu volto com você aí no estúdio, Polito. Valeu, Karina. Um dos destaques da Maratona Cultural é do cobrador Cleosvaldo, que tá sempre com a gente na Hora da Venenosa. Tá aqui em uma das páginas, a plural do Notícias do Dia. Você não perde por esperar às 7 da noite do dia 25. Vai lá no Bolsão da Casana, Avenida Beira Mar Norte, que o cobrador vai tá lá com mil e uma histórias pra te contar, viu? Você não perde não por esperar.